O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. TAPES agora dispõe de um lugar diferente. E a Lagoa TV veio justamente mostrar para você esse lugar. Eu vou conversar com o Juliano. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, querido. Como é que está? Tudo bem. Juliano, o que é esse espaço que tu dispõe hoje em TAPES? Pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos ao primeiro espaço Vida Saudável da cidade de TAPES. O espaço é importante porque aqui, como vocês podem ver, no nosso cotidiano do dia a dia, nós temos muitos excessos. Aqui nós aprendemos que temos muitos excessos de gordura, sal, açúcar, carboidratos com alto teor de calorias. E, ao mesmo tempo, muita falta de vitaminas, sais minerais, nutrientes. E aqui no espaço, as pessoas vêm para tomar a nossa refeição. Nós servimos uma refeição com alto teor nutricional, baixas calorias, que vai substituir uma refeição tradicional, né? Só que satisfazer tanto quanto uma refeição tradicional, só que muito mais saudável, né? Juliano, esse espaço, então, dá para se dizer que é uma área de convivência, um restaurante? O que é? É uma área de convivência. Como vocês podem ver, aqui é um espaço muito bem agradável, né? Foi inspirado na sala de estar da sua casa, para que vocês possam ter conforto. E aqui as pessoas podem trocar experiências de bem-estar, ter oportunidade de socialização, conhecer e degustar os produtos da Herbalife. Além de informação de saúde, de boa saúde, né? Bom, e para quem chega aqui hoje? Eu cheguei aqui agora e quero conhecer, quero saber como é que é o espaço. O que eu preciso? Precisa só ter a disponibilidade do tempo para a gente explicar como é que é, né? Como é que funciona. A gente explica esse tour que a gente fez, que as pessoas, às vezes, não param para pensar, né? Nesses excessos e faltas, né? Por causa da correria do dia a dia. E a gente explica sobre os produtos, como é que é a nossa nutrição, né? Como é que faz para substituir, são produtos de nutrição, né? Como é que faz para substituir as refeições, para ter uma qualidade melhor de vida. Tu já usou os produtos da Herbalife? Já estou usando há dois meses e meio, né? Já consegui eliminar... Sentiu diferença? Bastante. Consegui eliminar oito quilos, ganhar muita saúde e exposição. Deixei de tomar remédio de pressão com 35 anos. Azia, refluxo, nada mais me pertence, né? Bom, e que horas as pessoas podem vir aqui? Bom, a gente funciona das 11 às 14, né? E das 17 às 19, que a gente procura fazer naquele horário das refeições, né? Bom, e além de vir aqui no espaço, eu posso ter esse acompanhamento em casa também? Sim, pode ter, né? Fora desse período que a gente fica aqui, a gente faz o acompanhamento em casa também. E quem quiser mais informações, tem o telefone, né? WhatsApp, que é o 999-836-900. Pode entrar em contato, qualquer horário que a gente... Além de ligação, pode ser pelo WhatsApp também? Pode ser pelo WhatsApp também.